Então, ontem a gente estava, eu estou agora aqui num lugar, na Índia, chamado Ayurveda Vajjafarmacy. Estou num encontro que, teoricamente, é de pesquisadores de Ayurvedas e de estudantes de graduação de Ayurveda, que está buscando ser um Ayurveda mais diferenciado, um Ayurveda que é chamado dentro de um sistema de Gurukula, que é do mestre, falando direto para o discípulo, etc. Então, podemos dizer, com um grande grau de segurança, de que institucionalmente a gente está na zona limítrofe, boiler line, do que é um Ayurveda institucionalmente para a Frentex. O AVP, que é esse Ayurveda Vajjafarmacy, é um dos três grandes produtores de óleo medicado da Índia. Basicamente, tem três ou quatro principais. Ele é um centro já bastante conhecido. Se você escrever Ayurveda Índia, Pachacarro, no Google, um dos trechos que vai aparecer é esse. Bom, e aí a gente está dentro de um congresso que acontece uma vez por ano, que é, digamos assim, para fazer com que o Ayurveda seja renovado, para que haja um certo questionamento, para que haja uma visão um pouco mais crítica sobre como o Ayurveda está acontecendo na Índia hoje em dia. Ok? Então, é só para dar um contexto para vocês. E dentro desse lugar, uma das grandes discussões que estava acontecendo aqui ontem, estava até assim, uma discussão bastante acalorada, era se o Ayurveda deveria ou não se perverter a medicina do Ocidente, no sentido de fazer pesquisa médica com o rato, ou não fazer pesquisa médica, ou não sei o quê, ou se dava para você fazer uma pesquisa científica segundo os próprios termos do Ayurveda ou não. Nossa, a discussão ontem foi até tarde nesse sentido. Só que, o ponto central é que, aqui, teoricamente, o depoimento das pessoas que estão, é que, nossa, eu estou conseguindo acordar as quatro, não é que eu estou conseguindo, estão me tirando da cama quatro da manhã, eu estou fazendo, indo para a Yaga, estou indo para o ritual do fogo de manhã, estou achando isso o máximo, meio que nunca fiz isso na vida, etc. Então, no geral, na realidade indiana, as pessoas que estudam e trabalham com a Ayurveda, no geral, não são Yogis, e no geral, não praticaram Yoga na vida, a não ser em algum momento ali na escola, etc. Então, podemos dizer que, em 80% dos casos, os médicos indianos, eles são que nem são médicos no Brasil, no sentido de que, não existe essa integração, de uma forma muito nítida, entre o Yoga e o Ayurveda, nesse sentido de Asana, Pranayama, etc. Ok? Porque, quem vai fazer a faculdade de medicina, Ayurveda, na Índia, já é um esquisito, que não foi de fazer o de medicina tradicional. Já é suficientemente esquisito, que nem antigamente, era suficientemente esquisito você ser vegetariano. Hoje em dia, como tem o vegano, aí já, tipo, já não é mais tão esquisito ser vegetariano. Hoje em dia, o mais esquisito é o vegano, crudívoro, serimento de hoje que seja. Do ponto de vista social, como eu estou falando. Ok? Então, o ponto central é que, pessoa que tem a vivência do Ayurveda ancestral, que é, acordar quatro da manhã, fazer prática de mantra, fazer iáguia, fazer púdia, que é o que, teoricamente, vale para a palavra vaidya, a gente pode chutar aí que um a cinco por cento das pessoas que trabalham com Ayurveda na Índia, hoje em dia, seguem esse perfil. Aí você vai falar, poxa, que triste, Namastê, mas eu super idealizava a Disneylândia da Índia, sempre achava que ia chegar, ia ver todo mundo fazendo yoga, etc, e tal. Não, muitas vezes você vê um monte de médico ayurvédico na Índia, não necessariamente muito saudável, assim. Ok? Você vê muito estudante de Ayurveda na Índia, sendo uma pessoa normal, no sentido de que ele trabalha com Ayurveda, mas ele não necessariamente vivencia o Ayurveda. Ok? Aqui no chat teve um depoimento. Confirmo total. Meu médico lá do Kerala estava um total de formas encafefadas, etc, nutricionista gordo, etc. Então, o primeiro ponto é um pouco de cuidado com essa romantização, porque o processo do Ayurveda na Índia, ele foi, da forma como a gente conhece hoje, que tem muito a ver com a independência da Índia, de 1900 e qualquer coisa, até o 1947, quando teve a independência e tal, de questionar o modelo britânico dentro da forma como o britânico colocava. Então, por exemplo, os indianos querem que o Ayurveda seja uma ciência, em algum grau. E isso, nem tenha questionamento se no Ocidente, medicina é de fato uma ciência ou não, se ela deve ser considerada uma ciência ou não, e nem tanto o papo de que, o que a gente chama de ciência física hoje em dia, tem toda uma, digamos assim, galera new age da física quântica, que questiona muito essa ideia de que o que vale para mim tem que valer para você e que tem que ser cientificamente comprovado para ser válido. Então, falamos um pouco do mundo indiano, agora vamos falar um pouco do mundo ocidental. Principalmente por uma influência europeia e estadunidense, a galera que vem para a Índia em busca do Ayurveda, no geral, pratica Yoga. As pessoas que descobriram o Ayurveda na Índia, no geral, no ocidente, salvo uma exceção de esvoboda aqui ou ali, são Yogis. E esses Yogis, no geral, buscam uma visão de mundo alternativa, uma noção de medicina alternativa e não exatamente uma visão de mundo de medicina complementar. Ok? Isso gera um grande problema e muitas vezes uma grande frustração. Porque as pessoas que, digamos assim, têm essa visão mais heterodoxa da medicina, uma visão menos alopática, eles buscariam na Índia um tratamento mais humanizado, um tratamento menos, digamos assim, ah, eu vim aqui te dar um remédio de curar a doença, ter um aspecto psicoterapêutico, etc. Eu te diria, e eu acho que essa afirmação não é assim, muito radical, eu te diria que 80, 90% dos médicos que eu converso de Ayurveda na Índia não entendem muito de psicoterapia. Não estão nem aí para isso. Não existe essa noção dentro do médico Ayurvedico contemporâneo na Índia. Ok? Aí, eu não vou te dizer que o ocidente é melhor nem pior. Eu vou dizer assim, do ponto de vista de você ter uma doença, ser internado num hospital e sair com essa doença curada, a Índia provavelmente está a anos-luz do ocidente, em comparação do ponto de vista do que a Índia consegue fazer com a Ayurveda e o que o ocidente consegue fazer com a Ayurveda neste sentido. Ok? Tratar uma doença que já está muito estabelecida, etc. Não tem nem discussão, assim. É você comparar uma Fórmula 1 com uma pessoa andando de bicicletinha de palhaço. Aquelas bem pequenininhas. Agora, do outro ponto de vista que é uma ideia de humanização, de ter uma escuta empática, de ter um processo psicoterapeuta, do que é um fenômeno esquisito que o ocidente produziu, mas que a Índia não sabe o que é, que é a noção de terapeuta do ocidente. Terapeuta holístico é esse bicho esquisito. Tudo bem que hoje em dia, terapeuta holístico é uma palavra meio, digamos assim, gasta em português. Mas a ideia do terapeuta holístico, no bom sentido, digamos assim, o original do terapeuta holístico. Hoje em dia, essa palavra está perto, em algum grau, do cara que faz naturologia ou qualquer coisa assim. É uma pessoa que estuda diferentes áreas do conhecimento, que a gente chama hoje em dia de um conhecimento interdisciplinário, transdisciplinar, que está voltada à ideia de uma busca de desenvolvimento pessoal e não só de curar o mal físico, entender qual é a razão psicológica e energética daquilo. Ok? Então, nesse sentido, esse processo de valorização de um Ayurveda mais energético, de um Ayurveda menos cientificamente comprovado, isso ainda tende a ser quase que inexistente como uma reflexão na Índia. Isso é uma reflexão muito mais presente no Ocidente do que na Índia em si. Ok? Até aqui? Tudo bem? Sim? Cabecinhas? Sim? Agora, do ponto de vista... Cabecinha, indiana. Agora, do ponto de vista do que a gente está conversando aqui no curso do Ashwini, a ideia de ter uma visão integrada do Ayurveda, do Yoga e do Jyotas, tudo bem que a gente está começando a estudar o Ayurveda, mas... Começando a estudar o Ayurveda, mas anota bem essa frase. Mas, principalmente, ter um Ayurveda onde a sua prática espiritual é a coisa mais importante que você faz no seu estudo do Ayurveda, essa é uma visão, eu te diria, assim, bastante abençoada. No geral. Hoje, ontem, eu conheci uma pessoa que é, digamos, o filho do fundador do Ayurveda Farms e o cara é realmente uma presença muito cativante, muito palpável. Ele deve ter ganho de 60 anos de idade ou qualquer coisa assim. E vem desse lugar de buscar refazer a vivência do Vaidya enquanto um praticante de Ayurveda. E não exatamente um doutor de Ayurveda, que estudou esloca, que sabe decorar do tcharaki, etc. Mas, quando chega em casa, fica vendo TV e vai dormir com a TV ligada. Entende esse grau de discrepância entre um Ayurveda de erudição acadêmico e contra um Ayurveda, anti-Ayurveda de vivência da pessoa que vai dormir cedo, acorda cedo, tem a visão, a vivência energética com o mundo natural, procura seguir a dinâmica das estações, se veste de acordo com as estações. Aqui na Índia, por exemplo, não importa se está chuva, se está sol, etc., está sempre todo mundo vestido, de, digamos assim, o terno e gravata deles, que é uma vestimenta da época dos mongões, que é tipo um terninho com um negócio, tudo bem que tem a versão camisa longa e camisa curta, mas do ponto de vista do que era o Vaidya de antigamente, que no calor ficava só com a parte de baixo, no inverno botava uma parte de cima, isso hoje em dia a gente só encontra no que são os pundits, que são os sacerdotes, os padres, etc. Ok? Então, para dar uma amarrada nisso tudo, é válido colocar aqui, esse lugar que, por exemplo, o David Folley na Índia, nos Estados Unidos, ou a St. Louis também, algumas pessoas no mundo, de alguma forma, o Sanjay, que era o professor que, digamos assim, me abriu muito esse caminho lá, daquele livro do Ashtang Raidah e tal, na verdade, estou aqui porque, digamos, isso tem tudo a ver com a história de eu ter conhecido ele também, essa história de um Ayurveda voltado a um estudo do Ayurveda, do Yoga, do Sânscrito, do Diotis, do Vastu e etc., desintegrado, mas uma vivência onde o Vaidya, mais do que ser um médico Ayurvédico, ele é um praticante de espiritualidade, seja se ele for hinduísta, seja se ele for budista, seja se ele for o que for, por exemplo, o Vagbata, que é um dos mais respeitados do Ayurveda, que escreveu o Ashtang Raidah, ele era budista, ok? Então, é muito importante deixar claro que uma pessoa, ela pode ser um grande vivenciador do Ayurveda sem necessariamente ser hindu, ou acreditar no hinduísmo, etc. Mas, no geral, vai ser necessário que ela tenha uma prática espiritual que ancore o conhecimento dela numa vivência onde essa prática, ela deve ser uma expressão de serviço ao Divino. Esse Krishna Kumara, ontem eu fiz um post no Instagram bem bonitinho, então, esse ontem foi o quê? Sei lá, alguma coisa de outubro aí, de 2019. Tenho muito a noção de uma busca do que você coloca para as outras pessoas vindo da sua prática. E você realmente ter uma veracidade em você ser um vaide a partir, não do quanto de texto clássico desloca você tem gravado na sua cabeça, mas, principalmente, do quanto você se sente a serviço do Divino e que, aí é a parte que é um pouco mais traumática para o nosso acidente, mas, vai lá, dentro da cultura védica, nem o professor, nem o doutor deveria ser considerado uma profissão no sentido remunerado, que você vai lá e paga uma consulta. Essas duas atuações, elas, no mundo ideal, que, digamos assim, é a nossa busca, elas deveriam ser feitas só em base de doação. nunca deveria ser considerada uma coisa que, para uma pessoa não ter dinheiro, ela não poderia acessar. Então, isso, dentro da perspectiva védica, é uma sociedade saudável, onde educação e saúde são bens sociais e os terapeutas, médicos, professores, etc., eles são extremamente valorizados pela sociedade com uma base de sustentação. Não estou dizendo que eles são mais importantes, mas são profissões onde você misturar dinheiro com isso torna tudo muito subversivo ou subvertido. Só para fechar. Uma vez, o Zandaya, o professor Lama, ele falou assim, antigamente, no Ayurveda, isso eu já falei em algum outro vídeo, antigamente, no Ayurveda, quanto menos hospital tinha no lugar onde aquele vaide morava, mais isso era um sinal de que aquele vaide era bom. Em vez do, tipo, o nosso ministro da saúde abriu não sei quantos leitos e gastou não sei quantos em medicamentos, é justamente o contrário. Quanto menos medicamentos a gente gasta, menos leitos do hospital é criado e menos pessoas doentes estão mais saudáveis, de fato, da sociedade, menos a gente está gastando fortunas e bilhões numa indústria farmacêutica que gera muito dinheiro e pouca saúde de uma forma efetiva para a população. Bom, primeiro toque da Índia. Vamos dançar. Comentários. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL